O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, tá aí, o trator agrícola Que foi conquistado aí pelo prefeito Aires através do Paulinho da Força do Solidariedade Que fechou com o governo Aires, já está em atividade na avenida 31 de Março, sentido do bairro dos Ritas Já fazendo as roçadas aí, olha só